Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje vim fazer um vídeo aqui pessoal de comprinhas. Hoje é dia de vacinar a time linda e a belinha. Então a gente compramos a terceira dose da vacina. Ok? Eu vim compartilhar com vocês. Antes de eu mostrar para vocês aqui uma pequena comprinha, mas que era necessário, né? Eu quero mandar um beijão para minha mãe e para todas as minhas sobrinhas que sempre estão assistindo em meus vídeos. Não vou falar o nome, porque se eu falar de uma eu esquecer a outra, né? Mas sintam-se beijadas, minha sobrinha. Amo vocês. Te amo, mãe. Beijos a todos. E também deixar os meus agradecimentos por todos vocês aí que sempre têm assistido meus vídeos. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada por vocês estarem junto, fazendo parte desse sonho aqui no YouTube, né? Porque é um sonho, né pessoal? É um sonho, é uma conquista, né? E vamos juntos nesse sonho. Vou virar a câmera aqui e vou estar mostrando para vocês aqui. Ok? Aqui está, pessoal, o Molinha, o Tatão, o Billy. E hoje, pessoal, meu esposo comprou também remédio para passar no ambiente. Por causa das pulgas. Ali está a balbina, né? Vou mostrar aqui um pouco da baguncinha aqui para vocês. Ó. Olha quem está aqui. O Feu. Esse é o meu Feu, pessoal. Meu amor. O Feu fica aqui na gaiola por causa que os pets não machucar ele, né? Né? Né, Feu? O Feu não pode ver a câmera do celular que ele já começa a cantar. Ele ama cantar. Né, Feu? Manda um beijo aí. Cadê o beijo, Feu? E olha, pessoal, esse aqui, ó. De plantar. Uma plantadeira, ó. Um manual. Um guarda-chuva. Já viu, pessoal? A Criselda. É, pessoal. A Criselda só bota aqui, ó. Na caixinha de papelão, ó. A Criselda deu uma história linda, então, pessoal. E ela só bota aqui nessa caixinha. Ela sai do galinheiro. Ela entra e sai a hora que ela quer. É ela que manda aqui. Né, Criselda? E ela está botando aqui, ó. Está preparando para botar. É o lugarzinho preferido dela. Ela não gosta de galinheira. Ela não quer saber de galinheiro, não. A Criselda é muito inteligente. É linda, Criselda. Ok, pessoal? Essa aqui é minha orquídea. Ah, minha orquídea que eu ganhei no meu aniversário. Que já passou que eu não falei nem o dia. Mas olha aí, ó. Está murcha já. Porque já faz dias, né? Foi em novembro o meu aniversário. No comecinho de novembro. Eu ganhei essa orquídea. Né? Ó. E aqui está a carteirinha de vacina das pets. As pets Belinha e Timilin. As duas, né? Elas que vão tomar vacina. E o que a gente comprou aqui hoje? Estão as agulhas, ó. Elas vão tomar vacina. É uma para cada uma. Depois é descartado no lugar certo. Compramos isso daqui, ó. Cinquenta quilos de fubazão. Está noventa e cinco real aqui. Se você cria galinha aí, deixa aí nos comentários. Quanto você paga aí na sua cidade, ó. Cinquenta quilos. Noventa e cinco reais. Não tinha o... Não. Esses dias meu esposo foi para comprar. Só tinha a poedeira. Ele já tinha comprado a poedeira. Aí, essa daqui é o fubazão. Ok? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Compramos esse, ó. Esse aqui para jogar no ambiente lá, pessoal. Porque está acontecendo o quê? Eu usei uns remédios caseiros aí para jogar na pulga deles. Só que estava tudo bem. Depois, eu acho que lá no galpão começou a aparecer muita pulga, sabe? Aí, então, a gente já jogou e vai jogar mais aqui, ó. Meu esposo comprou esse aqui. Eu não vou ficar mostrando a marca, né? Esse daqui que eu vi falar... Assisti um vídeo e vi falar que é muito bom. Então, compramos quatro caixinhas. É para eles tomarem, né? Esse é para eles tomarem. E esse daqui para passar no ambiente. Ok? E as vacinas. Né? Essa foi a comprinha aqui hoje, né? E a gente vai estar dando vacina nelas. Eu não sei se vai dar para me mostrar. Por quê? Porque eu vou ter que filmar. E no caso, eu tenho que precisar de dois para dar vacina, né? Uma para segurar e o outro para aplicar. Então, talvez não dá para filmar, porque eu não tenho tripé, pessoal. Mas eu vou ver aqui se eu consigo mostrar alguma coisa para vocês, ok? Então, essa foi a comprinha aqui de hoje. E essa é a minha orquídea. Né? Comprinhas para os packs. E a ração, eu não mostrei, né? Mas a gente comprou a ração ontem. Meu esposo comprou e já pôs aqui no tambor, né? Então, deixa eu ver se eu mostro. Ó, a ração eu já tinha colocado aqui, né? Que foi comprada ontem, ó. Ração sem corantes, né? Que eu sempre falo que é muito importante não dar ração com corantes. Pelo menos eu não dou, porque faz mal, né? E o tambor aqui, ó, fica tudo bem fechadinho. Para proteger por causa de ratos, bichos, né? E o arroz. Ficou faltando o arroz. Mas eu tenho que pedir para o meu filho trazer. E nesse tambor, eu acho que aqui tem a ração... Essa daqui é a de postura. Ó, a de postura, tá vendo? A ração de postura está aqui, ó. Ó, essa é a de postura. Esse potinho aqui, ó, fica das pets pequenininhas, né? A raçãozinha delas. Ó, fica aqui também. Eu ponho nesse potinho para tampar, para ficar sempre crocante e protegidas. Vamos ver se ela... A tia menina já correu, viu, pessoal? A tia menina já se escondeu. Ela sabe que vai tomar vacina. Vamos ver se eu consigo pegar elas aqui. Vou preparar tudo aqui. Se der, eu mostro para vocês ela tomando vacina. Né? Mas ela grita, eu tenho dó. Então, pessoal, meu esposo está preparando as vacinas aqui. Eu vou ver, pessoal, se a gente consegue. Eu vou colocar um pouquinho de ração aqui. Ó, a tia menina aqui, ó. Ela já está com medo. E eu vou ver se eu consigo pôr ela para comer ração, para ela extrair um pouco aqui. E... Esse remédio aqui, pessoal, ó. Esse remédio. Não sei se vai dar para ver direito, mas eu não quero mostrar a marca, né? Esse é para tomar, né? Aí eles vão estar tomando, né? Vou dar para eles, né? Porque, como eu falei para vocês, está com muita pulga lá no galpão e eles ficam indo lá. Então, como é muita, vai ter que... Para controlar aqui, vai ter que fazer isso, né? E esse aqui é preparado, né? Um pozinho, ó. É preparado e ele coloca na bomba e vai estar jogando lá no ambiente, né, Leonardo? Isso. É. E a vacina está ali. Né? Vamos ver se a tia menina não vai... Ela vai chorar aqui. Eu vou dar... Estou esperando o Leonardo preparar. Desce, Barão. O Barão está aqui, querendo subir na mesa. Preparei já. Já preparou? Já? Já? Mais um pacuário aí, não? Não. Então, vamos ver para distrair, né? Se ela começar a chorar muito, eu vou parar, pessoal. Porque dá dó. Eu tenho dó. Vamos ver se ela vai... Vai, espera aí. Ela está com fome. Vai, Leonardo. Pega aí que ela está comendo. Para ver se ela dá uma... Leonardo já vai aplicar a vacina nela aqui, pessoal. Essa é a terceira dose. Calma, calma, calma. Não, que dó. Está vendo, pessoal? A igreja vai tomar vacina. A outra já se escondeu, pessoal. Ela chora assim. É normal, né, Leonardo? É normal. Normal, mas... Depois ela... Essa é a terceira dose. Então, deixa eu dar uma pauta aqui. Então, pessoal. O Leonardo aplicou nela. Agora nós... Depois nós vamos aplicar na outra. Só que eu não vou filmar, né? Essa vacina, Leonardo, que você aplicou nela, é bom para quê? É maravilhosa. É para não dar a paravirose? É a terceira dose. Essa é a última dose. Tem que dar três, né, Leonardo? Três doses. Então, é isso, pessoal. E aí ela tomou a vacininha. E é isso. Muito obrigada a todos. Não vai dar tempo de filmar tudo aqui, porque já está acabando. E aí, quem vai dar tempo de filmar tudo aqui? E aí, quem vai dar tempo de filmar tudo aqui? Obrigado.